O que é que essa pessoa tomou? Proxão, eu quero um desse, hein? Duplo. E aí, sabe o que é que eu quero? Distância. Gente, eu tô achando que o mitinho tá meio esquisito, hein? Eu tenho certeza disso. Homem hétero é um bichinho esquisito, né? Gente, esse bosta tá dando esse showzinho, por quê? Pra viver gostoso? Se ele tá me malhando desse jeito aí, ele vai morrer gostoso. Ah, eu tenho uma notícia boa. Ai, que ótimo. Você vai pagar no salário atrasado, eu não acredito. Ai, desde quando é notícia boa eu gastar um dinheiro que eu nem tenho? Não, é outra coisa. Eu inscrevi a Academilton no Prêmio Comerciante do Ano. Que problema? Que isso, gente? Eu falo essa língua aí. Que língua é essa? É dos exaustos, sou pós-graduada. Prêmio. Prêmio. Rutinha, Rutinha. Ó, Rutinha. Sabe o que quer dizer Rutinha? Rutinha quer dizer estou com muita raiva por causa deste Prêmio Comerciante do Ano. Sim, porque o sonho de seu falecido Milton, pai de Miltinho, sempre foi ganhar este Prêmio. Sim, mas a Presidente da Associação só dá o prêmio pra quem ela está dando. Isso. E no caso da Academia Milton, nós nunca ganhamos porque a Presidente da Associação nunca quis pegar no... Papá, Rutinha. O papai. Seu Milton, pai de Miltinho. Gente, mas ele emitiu três sílabas, ele falou isso tudo? Não, ele falou também assim, que eu sou muito legal, você é muito chata e a minha foto ficou maravilhosa. Ai, gente, todo ano esse concurso aí é a mesma marmelada. Meu amor, tu sabe que quem fala marmelada entrega a idade na hora, né? Que nem é bom falar marmelada. Isso não importa, o que importa é que eu odeio essa Presidente da Associação. Eu também odeio. Odeio porque ela é a mesma, a dissimulada, que botou a minha foto fazendo careta. Com cara de lhama no jornal. Gente, mas quem é essa mulher? Juro que vai. Funciona assim mesmo. Ai, atiro! Abaixa que atiro! Que caída. Que caída. Gente, que mulher linda. Linda? Exatamente o que eu disse, linda. Tudo bem que amou. Aqui é um som, meu bem. É, prazer, Tuliane Caroline, mas pode me chamar de Tuca. Eu inscrevi a Academia, eu tô no concurso. Ah, eu vi, eu sei. Eu sou Odete Regina, a dona do Bom Retiro. Quer dizer, a dona da Associação do Bairro do Bom Retiro. E ó, parabéns, vocês têm muita autoestima. Ai, obrigada. Tu acha? Acho. Vocês acharem que vão ganhar alguma coisa com essa espelunca? Ou é autoestima? Ou é falta de noção, né? Oi, querida. Oi, amor. Doutora Márcia aqui. Tá lembrada de mim? Eu tô lembrada. Aquela que você fez 80 fotos e escolheu justamente a com cara de lhama pra colocar no jornal. Ai, a carinha de lhama! Claro que eu lembro. Você gostou da foto? Eu escolhi a dedo. Tínhamos com cara de guaxinim, mas achei lhama mais up, não sei. Gente... Parece que a academia é mais antiquada, né? É... Que coisa estranha. Parece que a gente entrou num túnel do tempo e saiu nos anos 80. Não sei. Ah, já sei. É essa a moda agora das coisas vintage, né? Eu vou dar na cara dela. Que foi bem. Ela falou que vai dar... Agora vai comer uma seriguela. Mas exótica. Mas antes a doutora Márcia e o Miltinho vão fazer aqui gastar uma caloria, né? Queimava. Hashtag momento cardio. Eu vou fazer uma escada. Vou fazer um banco. Olha, eu quero te falar assim, de mulher pra mulher. Ai, amor, já experimentei muito, tá? Mas agora eu tô numa fase mais éterna. Ai, não é nada disso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que a gente tá de coração aberto pra tu conhecer melhor a nossa academia. A gente vai dar o sangue pra ganhar esse prêmio, não é não? Me perdoa, mas vocês não vão ganhar nunca esse prêmio, né? Por que a gente não vai ganhar nunca, ô Miss Simpatia do Bom Retiro? Porque esse lugar é horrível, né? E você é carioca, né, meu bem? Você não sabe chegar daqui até a estação da luz. Meu irmão, fala sério, na moral. Ai, na moral, meu irmão, nem fala assim, eu, hein? Mas eu vou lá, churinho. Que gracinha. Ah, e tem outra. Esse ano tem um concorrente muito gostoso, quer dizer, talentoso. Que já tá praticamente com as mãos nesse prêmio. É. O seu Chang, da mercearia chinesa? Ah, já comi muito. Na mercearia, bem, tem um quilinho lá ótimo, você já foi? Teve esse bebê. Olha ele aí, olha isso aqui, gente. Ah, esse homem é meu ônibus lotado. Eu saio dele toda amassada. Que amorzinho. Amassada. Amassada.